Olá, eu sou José Inácio da Omídia Academia de Áudio. Estamos aqui nos famosos estúdios Omídia, na Vila Madalena, em São Paulo. E eu estarei apresentando para você o nosso curso de áudio e acústica. Seja muito bem-vindo e aproveite o máximo deste nosso novo curso e da carreira que você escolheu. Estamos todos muito animados de poder compartilhar com você toda a nossa experiência. Vamos trazer este mundo fantástico de áudio para você. Você está pronto? Vamos lá! Nestes vídeos de áudio e acústica, mostramos para você como entender e gerenciar sistemas sonoros complexos. Isso inclui estúdios de gravação e instalações de sonorização de IPA. Os vídeos exploram os fundamentos de áudio e acústica. Isso é muito importante para cada etapa do processo de gravação de música ou do processo de montar um show. Conhecimento de áudio e acústica ficou como parte integrante da vida artística de cada músico. Cada vez mais, todos os músicos profissionais são responsáveis e deverão ser capazes de gravar a si mesmos e aos outros. Eles deverão saber como navegar em sistemas de áudio MIDI e solucionar problemas de seus próprios setups. Dependendo da carreira, também podem ser responsáveis a montar uma apresentação em bar ou clube. Áudio é o coração de cada sistema de som, ou seja, analógico ou digital, em um estúdio de gravação ou em um palco de show. Um conhecimento básico e compreensão dos sistemas de áudio é uma obrigação para quem quer trabalhar com isso, ou seja, você. Você pode ser um músico criando seu primeiro home studio, ou um técnico de som experiente, ou produtor musical procurando uma referência que preencha as lacunas na sua compreensão de áudio. Você está no lugar certo. Este curso e estes vídeos são exatamente para você. O entendimento de áudio vai permitir desenvolver uma compreensão profunda dos princípios de som. Ele vai tirar os mistérios de como a instalação do equipamento afeta a qualidade de suas gravações. Projetos no decorrer do curso vão ajudá-lo a aplicar estes princípios para o seu próprio ambiente de gravação ou montagem de IPA. A capacidade de configurar adequadamente, operar e gerenciar qualquer sistema de som depende efetivamente de uma compreensão fundamental do som e sinais elétricos, ou, resumidamente, de áudio. Esse curso vai fornecer a você um olhar profundo em tais sistemas analógicos ou digitais, desde a concepção acústica inicial, através da transdução e manipulação elétrica, à amplificação e reprodução acústica. Deu para entender? No decorrer do curso, vamos aprender sobre teoria de áudio básico e avançado, os cabos e fios de estúdios IPA. Nós vamos ver como funciona o estúdio de gravação, seu fluxo de sinal, inclusive o console, compreendendo o áudio analógico e digital. Também você vai saber como ouvir a acústica da sua técnica e sala de captação. Você vai entender psicoacústica e saber quais são as manias de estar no estúdio e as manias de montar um IPA, aplicando princípios do dia-a-dia de áudio para situações de estúdio ou IPA. Após a conclusão do curso, você terá ganho uma compreensão completa de sistemas de áudio analógico e áudio digital. Sei que é muita coisa, mas você será capacitado nas seguintes habilidades. Você vai saber operar consoles analógicos e consoles digitais de áudio. Você vai entender e controlar as arquiteturas DAW. Você vai poder ler e compreender as folhas de especificações de equipamentos de áudio. Você ainda vai saber ler e saber gerar fluxos de sinal de sistemas de áudio complexos. Você vai poder usar a lei de Ohm para calcular tensões, corrente e potências em circuito. Você vai poder traçar os níveis de som através de estruturas de ganho do sistema de som. Você vai saber como gerenciar os níveis de áudio e impedâncias em sistemas de som complexo. Você também vai poder diferenciar e aplicar diferentes convenções de decibéis. Você vai poder aplicar as convenções de medição acústica de áudio. Você vai saber esquemas de aterramento e gerenciar o ruído do sistema. Por fim, você vai entender como diferenciar entre vários tipos e aplicações de microfones e alto-falantes. Você acha que é muita coisa? Ah, ok, vai. É bastante coisa mesmo. Mas um técnico de áudio tem que saber cada um desses tópicos mencionados. Afinal, é um profissional que reúne vários mundos. A acústica elétrica e eletrônica, fluxo de sinal, estrutura de ganho, equipamentos analógicos e digitais, processamento de sinais digitais e muito software. Vamos ao trabalho, então? Novamente, seja bem-vindo ao nosso curso de áudio e acústica e aos nossos estúdios de gravação e produção musical. É um prazer ter você conosco. Temos certeza que com todas as informações que vamos passar para você, junto com a sua dedicação de assistir todos os vídeos e fazer todas as tarefas, de poder fundamentar a base da sua carreira de técnico de áudio. Temos grandes expectativas em seu desempenho. Bom trabalho e até o próximo vídeo.